E uma comitiva catarinense de Joinville esteve em Brasília. Políticos e empresários encontraram representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O Micael Mello traz atualizações para a gente. Micael, na pauta, projeto de melhorias para a cidade e para o entorno de Joinville também, não é? Exatamente isso, Marta. O que a gente pode apontar é que essas autoridades foram até Brasília. São duas pautas principais que a gente precisa citar aqui. Uma dessas pautas é que envolve tanto a partir ali, o trecho da BR-101, de Barra Velha até Garuva, porque essas autoridades estão pedindo a construção de algumas vias marginais para melhorar esse trânsito em todo esse trecho que passa pela região norte de Santa Catarina. Além desse ponto das marginais, tem uma outra questão bem importante também, que são os elevados na região da BR-101 em Joinville, principalmente ali na 15 de novembro, para quem conhece Joinville, como também da Otocardef. Então, nesses dois pontos, principalmente, precisa, é necessário, no momento, algumas obras. Então, essas autoridades solicitaram, nesse caso aqui, também algumas obras nesses locais. Agora, depois de apresentadas essas pautas, o que a gente pode esperar, pelo menos para o próximo mês, agora em dezembro, é que a concessionária que administra a rodovia, ela vai apresentar algumas melhorias. Na verdade, assim, projetos de melhorias, o que a gente pode dizer aqui, né? Então, todo esse projeto vai ser enviado ao Tribunal de Contas da União, que também vai avaliar. E, claro, se a gente tiver qualquer novidade, a gente traz aqui no SC No Ar. Quem mora aqui na região, quem mora em Joinville, realmente tem percebido, nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos, um aumento no fluxo de veículos. Porque muitos moradores de Joinville também utilizam a BR-101 para poder se locomover entre as regiões. Sai da região sul, vai para o distrito industrial, sai da região norte, vai para a região oeste. Então, assim, as pessoas, elas acabam utilizando bastante a BR-101 internamente. dentro de Joinville. Então, tem esse outro ponto aí, que também ajuda, digamos assim, a aumentar esse fluxo. Então, são essas as informações. Volto com vocês ao estúdio.